E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia 20 de abril, 10h20 da manhã, pessoal. Tô começando a trabalhar agora, tá? Como vocês podem ver, não tô em casa. Eu acabei de deixar minha esposa aqui no cabeleireiro. Ela vai fazer o cabelo dela e eu tô indo pegar minha primeira corridinha do dia. Em particular, pra Muriqui. E eu acho que esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem bacana, pessoal. Eu tô começando com essa corridinha aqui, tá? E eu vou mostrar pra vocês, quando eu chegar lá, quantos quilômetros eu rodei. Quantos pedágios eu paguei. E o porquê que eu cobrei o valor que eu cobrei, pessoal. Então acho que vai ser bem interessante aí. E eu acho que vocês vão gostar, tá? E a partir de lá também eu vou ligar o aplicativo. E vamos ver se a gente consegue pegar umas voltas aí, tá? E eu começo a trabalhar. Vou trabalhar o dia inteiro, tá? E a gente sabe que a gente vai sempre em busca da metinha mínima aí de 300 reais. 300 reais no mínimo, tá gente? 300 reais no mínimo pra tirar 200 limpo aí, tá bom, pessoal? Então me acompanha aí. São 10h21 agora. Tá combinado pra 10h30 lá na porta dela. Mas o GPS tá me dando 2 minutos, tá vendo? O endereço aqui já é o endereço da casa dela. Então eu vou embarcar ela ali. E assim que eu chegar na porta dela, eu vou zerar a trip. E quando eu chegar lá, que ela desembarcar, eu vou mostrar pra vocês a quilometragem aí, os pedágios. E no final do vídeo eu digo o quanto eu cobrei. E por que que eu cobrei esse valor, pessoal. Acho que vai ser bem bacana a gente falar sobre isso aí. Eu acho que é um assunto interessante. Então vambora, tá? Vamos torcer pra que quando a gente deixar ela lá, já toque uma corrida voltando pro Rio. E o dia hoje flua naturalmente. Vambora, rapaziada. Acompanha aí. Alô? Oi, dona Anissa. É o Douglas. Ah, já chegou? Já cheguei. Tô aqui na porta. Ah, tá. Tá bom. Tô saindo, tá? Obrigada. Nada. Acabei de chegar aqui, pessoal. Mandou uma mensagem e ela não viu. Aí eu liguei. Vamos lá. Esperar ela sair aqui. E a senhora quer adorar isso? Isso. Isso aqui é um novo. Não, não. Vamos lá, gente. Muriqui, né? É, Muriqui. Depois a senhora me passa o endereço certinho de lá. Pessoal, 11h54. Acabei de deixar eles aqui na rua do lado, tá? E eu vou mostrar pra vocês quantos KM eu rodei, tá? Pra chegar até aqui. Foram 74 KMs. Eu levei 1h28. Então, guarda isso daí, tá bom? E paguei também R$17,00 de pedágio. É um de R$10,00 e um de R$7,60. R$17,60. Já tô com a Uber e com a 99 ligada. Eu vou até colocar um direcionamento aqui, pessoal. A 99 fica já tocando. Vou colocar um direcionamento aqui. E vamos ver se toca alguma coisa. Assim que tocar, eu mostro pra vocês, valeu? Aí, pessoal. R$16,00 pra Bangu. Encontramos, pô. Aí também não, né? 50 km, R$66,00, mano? Que isso? Vamos esperar a próxima. Pode encontrar o automotorista aí. Estamos aqui ainda, hein, pessoal? São meio-dia e quatro agora. Rapaziada, olha isso. 1h21 da tarde, pessoal. E até agora, nada, gente. Nada, nada, nada. Cara, eu falo e eu mesmo não faço, cara. Tem coisas que eu sei lá, mano. Eu viajo também de vez em quando, sabia? Eu falo, pô, tá longe? Pega a primeira que tocar. Pô, por que que eu não tentei pelo menos naquela lá pra Bangu, cara? Era na Avenida Brasil. Tava pagando mal? Tava pagando mal, sim. Mas eu podia ter ido, pô. Ah, Dô, eu tava pagando 1h20, não vale a pena. O que que vale a pena agora? Eu sair daqui vazio? Deixa eu mostrar minha cara pra vocês aqui de decepção, cara. Eu não acredito. Vale a pena o que agora? Eu sair daqui vazio? Eu já tô uma hora aqui, rapaziada. Uma hora. Vocês viram o horário aí que eu botei? E agora 1h22, eu tô mais de uma hora. Fora que já tinha uns minutinhos que eu tava esperando já. E, cara, eu vou embora vazio. Vou pagar pedágio. Vou até Itaguaí. E vou sair com uma corrida ruim também, pô. Entendeu? Então, assim, cara, tem coisa que a gente... Cara, tem coisa que eu faço que eu falo... Caraca, mano, que burrice. Não é doideira, não. Burrice. Que burrice. E essa foi burrice minha, cara. Não tem jeito. Daí tô aqui ainda, ó. 1h22 da tarde. Vou acabar saindo daqui. Que eu já fico bolado já. Já quero ir embora. Vou acabar saindo daqui vazio. Vou pagar a pedágio do bolso. E vou ter que bater lá até 20km, 10km até Itaguaí ali. Que aí tem um lugarzinho ali que eu paro que sempre toca umas corridinhas. Cara, mas é... Pô, muita viagem, mano. Eu viajei. Eu viajei nessa... Eu dei mole. Eu dei mole agora, rapaziada. Eu dei mole. Vambora. Tô indo aqui me posicionar de novo aqui. Porque eu tô andando pra baixo. Fora que eu tô andando aqui, né? Ainda tem isso. Andando pra baixo, pra cima aqui. Pra não ficar parado. E o aplicativo mandar corrida, pelo menos, né? Vambora, pessoal. Vambora. Não tem o que fazer. Tem que aguardar um pouco aqui. Se não tocar nada, eu vou meter o pé. Vou ficar aqui de bobeiro o dia todo, não, mano. Vou ficar aqui, não. Aí, falei pra vocês que eu ia sair com a corrida ruim também? Então, vou pegar essa daqui. Pelo menos tocou. Vambora. Vou fazer essa daqui, rapaziada. Santa Cruz. Pelo menos é mais perto que Bangu. Mas vambora. Vambora. Deixa eu ver se não tem parada. Vambora aí, Gisele. Quero só saber se tem parada ou não. Não tem parada. Vambora. Vou pegar a Gisele aqui. Santa Cruz. Corrida ruim. Fiquei uma hora aqui pra fazer basicamente a mesma coisa, pessoal. Veteria, óbvio. Vamos lá. Vamos buscar essa corritinha aqui. Desculpa aí. Até que eu falei pra ele, de repente eu te enrolei. Não, não. Tudo bem. É porque ele tava mandando vir por aqui, né? Eu até falei que eu tava na rua principal. É, ele tava mandando vir por ali. Aí chegou ali e tava fechado. Pô, também tava procurando rua ali. Eu já peço não perda pra gente. É em Santa Cruz, né? Isso, isso. Bem, isso. Pessoal, são 2h36 agora. Tô aqui no centro de Santa Cruz. 99 ligada. E a Uber também. Ligada e direcionada, tá? Eu parei aqui do lado aqui, ó. Que eu vou comer um negocinho aqui, pessoal. Vou ver se tem uma comida aqui ainda. Que é quase 3 horas da tarde. Não vou nem ligar o aplicativo. Se der pra fazer uma quentinha rapidinho. Eu pego e já agarro uma corrida que tiver e vou embora. Vamos lá. Pessoal, 3h30 da tarde. Eu acabei de almoçar ali. Não tocou absolutamente nada, gente. Olha onde eu tô. No centro de Santa Cruz. Aí, ó. Em drive 99. Uber tudo ligado. E não toca corrida, gente. Pra me tirar daqui, né? Tocar, tá tocando. Caracudinho. 6h98. 10 reais. 12 reais. Tocou uma de 20 e pouco aqui pra Itaguaí voltando. Eu falei, tá doido? Eu volto não. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar Brasil ali e vou descendo. Olha aí que tá tocando. É isso. Pegar Brasil ali e vou descendo, pessoal. Se tocar alguma coisa pra gente, vencemos. Se não, tomamos prejuízo. Valeu? Acompanha aí. Vambora. Até que enfim. Até que enfim, meu irmão. Vamos lá, ó. Dá mó voltão, mas vamos lá. Vambora. Boa tarde, hein. Seu Luiz, não é isso? Isso. Volta aqui. Quer aqui, não? Fechou, fechou. Valeu. Tinha entrado ali errado, foi isso? Foi, o GPS mandou entrar ali. Ah, droga. Olha a sua segurança. Dá uma volta gigante. Eu sei, rapaz. Está bom. É porque não tem como. Ali não tem passagem pra cá. Eu saí aqui, ó. Eu sei, entendi. E eu vi daqui, eu estava acompanhando. Caramba. Mas já aconteceu isso com outra pessoa também. O aplicativo fez isso. Fez a pessoa entrar por aqui, ó. Pera a ver, né? Pessoal, depois daquela corrida lá de Irajá, eu desisti, tá? Ainda consegui pegar uma na 99 pra Belfort Rocha e ali eu parei de trabalhar, tá, gente? O dia foi péssimo pra mim ontem. E eu nem ia gravar esse vídeo, tá, gente? Tanto que hoje já é outro dia. Mas eu parei e falei, cara, não é justo eu não trazer a minha realidade pra eles. Não é justo eu mostrar também um dia que dá ruim. E ontem deu péssimo pra mim, tá? Anteontem deu tudo certo. O Comfort salvou. Consegui fazer meu dinheiro rápido, num bom tempo, num bom KN. Foi top. E agora fiz esse particular ontem, né? Fiz esse particular e não fluiu, gente. Eu errei na corrida. Era pra gente ter pego aquela pra Bangu. Depois fiquei muito tempo lá. Depois peguei uma corrida ruim. Fui pra Santa Cruz. Fiquei muito tempo em Santa Cruz. Então, do dia todo, gente, eu parei. Fiquei mais tempo parado do que trabalhando. Porque dentro de corrida, cara. E infelizmente não fluiu pra mim ontem. Então eu queria trazer isso pra vocês aqui, pessoal. Eu acho que é mais do que justo. Porque eu sei que vocês também têm dias ruins. Aí você abre lá o YouTube. O cara só tem dia bom. Cara, esse cara é da galáxia. Então eu queria trazer isso pra vocês, pessoal. Eu desisti. A minha esposa me ligou. Já tava em Belfurro. Eu tava vindo pra casa. Ela falou, poxa, tem como me pegar aqui no Feirão? Aí eu larguei tudo, desliguei tudo. Fui lá buscar ela no Feirão. Então não tem nem o KM aqui, nem nada. Mas eu consigo falar pra vocês como é que foi o meu dia de manhã, tá? Por que que eu cobrei? Quanto eu cobrei naquela corrida? Pra vocês entenderem aqui o resumo do que eu comecei no vídeo, né? Que a ideia do vídeo era mostrar pra vocês ali a corrida particular e o meu dia trabalhando normal, tá? No final, pessoal, eu fiz R$267. Exatamente, R$267. E eu finalizei o dia ali, tá? Eu não olhei KM, não olhei nada. Então não posso nem chegar aqui pra vocês e falar. Porque eu realmente desisti, gente. Eu não ia nem gravar esse vídeo pra vocês, pra trazer isso aqui pra vocês. Mas eu não achei justo, né? Hoje, pensando, refletindo, eu não achei justo não trazer isso pra vocês. Então eu tô trazendo aqui a verdade pra vocês, tá? Ontem deu péssimo pra mim. Eu não vi a quilometragem final que eu rodei. Eu sei que eu fiquei muito tempo parado, gente. E é desgastante. Quando você, mesmo que não tenha muita corrida boa, mas tá tocando bastante corrida ali no dia, o dia flui mais naturalmente. Agora, quando você tá muito tempo parado, é desgastante, cara. Você não, sei lá, é muito ruim, cara. Quem tá na pista aí trabalhando sabe muito bem do que eu tô falando. E não ter corrida, não tocar corrida é mais desgastante do que tu ter que escolher algumas corridas melhores. Porque tá tocando muita corrida, mas tá tocando corrida ruim. É melhor do que não tocar nada, gente. Então, assim, eu errei. Podia ter pego aquela pra Bangu. Eu falo sempre isso com vocês. Tá fora da área de atuação, pega a primeira que tocar. E eu, na minha mente, sei lá, eu viajei, eu viajei. Na verdade, ó, lembrei aqui agora por que eu fiz isso, gente. Tava tendo uma prova, um negócio naval lá. Eu até perguntei ao cara que tava vendendo salgadinho. Ele, cara, tá tendo uma prova aí, um negócio da marinha, não sei o que que é, não. Falei, pô, vai tocar alguma coisa, não tem como. Tá tendo prova? Deve ter alguém do Rio de Janeiro. Ah, filho, não tocou. Não tocou. Confiei nisso, tá, gente? Foi por isso que eu recusei a corrida, tá? E voltando ao assunto aqui de quanto eu cobrei naquela corrida e por que eu cobrei esse valor, tá? A minha média ficou em 10.9 quando eu cheguei lá, tá bom? E a gente rodou 75 quilômetros. O que vai dar, em média, é uns 7 litros de combustível, né? Paguei 4 reais aqui. No etanol, então, dá uns 28 reais. Mais 17 de pedágio. Dá ali 45 reais. Mais ou menos, né? Tudo mais ou menos, gente. Vamos arredondar pra 50 reais. Eu cobrei dela 150 reais. Eu poderia ter cobrado um pouco mais. Vou te explicar por que eu cobrei menos. Cobrei 150 reais e gastei 50 ali, tá? De combustível e pedágio. E lucrei 100 reais nessa corrida. Beleza. Qual seria o justo pra me cobrar nessa corrida? Em torno ali de 180 reais. Na minha opinião, o justo seria uns 180 reais, né? Que eu conseguiria ter um pouco... Conseguiria, pelo menos, gastar ali, ter uns 130, 140 ali, dobrar, né? O KM ali pra ficar na média ali dos 2 reais o KM, tá? Já lucrando, tá? E o que acontece? Por que eu cobrei 150 reais, gente? Eu fiz até uma enquete no meu Instagram. O que é mais importante do que o dinheiro no mundo dos negócios? Eu fiz essa enquete lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue lá, é arroba Uber e Belfort Rocha. E eu fiz essa pergunta lá e algumas pessoas responderam. E outras responderam errado, tá? Mas teve um cara que acertou. Algumas pessoas acertaram, mas o primeiro que acertou... Ele falou network. Então é isso, pessoal. Essa corrida eu cobrei um pouco mais barato. Porque nessa corrida tem um network ali envolvido. Douglas, o que é network? Pelo amor de Deus. Network é contato, cara. O cara que entrou em contato comigo pra pedir pra mãe dele, que é a mãe dele. Ele é seguido por um político que é empresário aqui de Belfort Rocha. Um grande empresário aqui de Belfort Rocha. Então, essa parte, essa ponte, né? O cara me achou de alguma forma lá no Instagram. Entrou em contato comigo, né? Por várias questões. E pediu pra esse parente dele. Então, ele tem um contato com esse empresário, né? E assim, não é que a gente vai fazer alguma coisa, não vou fazer nada. Mas eu quis fazer essa corrida porque, de repente, cara, ele me coloca num outro contato também. Poxa, o cara fez a corrida pra minha mãe, minha mãe gostou. Vou botar no contato aqui com fulano. E assim, a gente vai se aproximando, estreitando o laço. E network é isso, cara. Network é mais importante do que dinheiro, tá? Dependendo da situação, fazer essa corrida até mesmo de graça, gente. Porque o network, o contato, a rede de contato que você tem, pode te beneficiar. Não importa o quanto você tem estudado, qual o seu grau de instrução e quanto capacitado você é pra determinada função ou determinado negócio. O que vai contar, na verdade, é quais pessoas que vão te indicar pra aquele local. Entendeu? Pra aquela situação, pra aquele emprego ou pra aquele negócio. Então, o network é isso, cara. Você é o cara mais capacitado. Mas se você não tiver quem te indique pra aquilo, não adianta. Eles vão botar um cara que é inferior a você porque tem mais contato, mais... Não é capacidade, né? Mas ele tem mais influência do que você. E o network é isso, cara. Se você agora é um cara capacitado, é o melhor na sua área ali. É o cara mais indicado. E você tem quem te indique. Meu irmão, você tá no topo. É assim que funciona o mundo hoje, cara. Então, o network, o contato, a rede de contato que você tem vale mais do que é dinheiro. E por isso eu cobrei um pouco mais barato nessa corrida pra gente tentar fazer um network ali. E conhecer essas pessoas que são influentes aqui, pelo menos na minha cidade, que é Velfo Rojo. É isso, pessoal. Eu queria ser o mais transparente aqui, o mais claro possível pra vocês. Tanto na questão de por que eu cobrei esse valor dessa corrida, né? Pra fazer um network ali, que é muito importante, gente. Você precisa entender isso, se você ainda não entendeu. E tanto na questão que eu não iria mostrar nada pra vocês. Eu iria guardar, excluir esse vídeo mesmo. Porque eu não achei interessante. O dia foi péssimo, foi ruim. Pra mim, não foi legal, gente. E eu sei que pra muita gente aí pode ter dado bom, como pode ter dado ruim também. Só que eu não posso vir aqui e mostrar só os meus dias bons, né? Eu tenho que mostrar a verdade aqui. Eu sempre me comprometi a mostrar a verdade aqui pra vocês, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Eu fico por aqui, rapaziada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein?